Se lá no povo entre os blocos de cimento Sentir no peito uma espécie de vazio Junte a piazada, tranque seu apartamento Venha pra costa ouvir o canto do rio Depois de noite quando a lua vem saindo E a prosa mansa na varanda tem início Entre os amigos do Uruguai por parceria A correnteza chora e canta por capricho Quem cuida o mato como cuida um passarinho Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Quem cuida o mato como cuida um passarinho Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Só depois que a última árvore fornece E o último peixe for derrubada E o último peixe for morto E o último rio envenenado Vocês irão perceber Que dinheiro não se come Amigos do rio Uruguai Depois da noite quando a lua vem saindo E a prosa mansa na varanda tem início Entre os amigos do Uruguai por parceria A correnteza chora e canta por capricho Cada pesqueiro tem histórias e lembranças Cada alinhada busca um sonho pescador Entre os amigos do Uruguai fica este esverso Como lembrança de um costeiro sonhador Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Quem cuida o mato como cuida o passarinho Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Brotam mais flores ao redor dos mananciais Nascem mais flores ao redor dos mananciais Brotam 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 mais flores ao redor dos mananciais Obrigado.